Fala aí Alfredão, fala Jéssica, beleza? Tranquilo com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como foi o estudo de Mendel Como é que Mendel iniciou a sua ideia da hereditariedade Aí a gente vai contar um pouquinho da história dele e falar dos experimentos que ele realizou Beleza isso? Então, pra gente começar daquele jeito Roda essa vinheta Muito bem Alfredão, muito bem Jéssica, vamos começar a nossa brincadeira A gente vai falar um pouquinho desse experimento de Mendel, né? Então, pensando aqui a nível dos experimentos De Mendel Como é que ele brincou? Primeira coisa que você deve lembrar é que historicamente, a gente contextualizou Estou realizando aqui, Mendel era monge, né? Foi um monge Mas ele chegou lá no mosteiro, os pais deles eram camponeses E ele foi enviado para o mosteiro, eu acho que ele devia dar muito trabalho, sabe? E naquela época as pais diziam assim Esse menino ninguém dá jeito, já bati, já deixei de castigo, já fiz tudo Ninguém dá jeito, só deu pra dar jeito, bota ele no mosteiro Eu acredito que Mendel devia ser hiperativo, sabe? E aí naquela época não conhecia sobre isso, né? Deve ter apanhado pra caramba, deve ter sido um rolo Mas aí Mendel foi lá pro mosteiro E aí, como hiperativo, ele pegou o hiperfoco dele Caraca, vou usar aqui as ervilhas Porque os pais camponeses, ele sabia, tinha esse conhecimento aí Começou a brincar com as ervilhas O que é que Mendel começou a fazer? Ele pegou um grupo de ervilhas verdes E foi cruzando ervilha verde com ervilha verde Observe que ao cruzar ervilha verde com ervilha verde Ele só obtinha ervilhas verdes Óbvio, né? Mendel chamou isso de processo de purificação Ah, Bilbil, porque ele era um monge E aí ele estava purificando a alma das ervilhas Nada a ver Mendel, ao purificar, ele estava querendo só obter ervilhas de que cor? Verdes Beleza isso? Então, Mendel só queria ervilha verde Da mesma forma, ele fez com a ervilha amarela E aí ele cruzou amarela com amarela, amarela com amarela E só obtinha ervilhas o que? Amarelas Novamente, processo de purificação Ele queria purificar essas ervilhas Para ter sempre a certeza de que quando ele cruzasse amarela com amarela Ia obter o que? Ervilhas amarelas Então, está aqui Ervilhas amarelas E aí ele chamou esse primeiro grupo de geração parietal Geração parietal Como assim, Bilbil, geração parietal? Eu quero que você pense no seguinte Imagina que você vai montar sua árvore genealógica E aí você vai começar de alguém Ah, eu quero começar dos meus avós Ah, eu quero começar dos meus bisavós Pronto, esses serão os parietais É de onde eu quero começar o meu estudo Beleza? E aí quando ele fez esse cruzamento Ele pegou ele só verde com verde, verde com verde dando verde E amarelo com amarelo dando amarelo Ele chegou e falou Pô, está muito chato isso Vamos juntar? E aí ele cruzou Verde Com ervilhas Amarelas No que ele cruzou Ervilha verde com amarela Ele obteve ervilhas Amarelas Pasmem Ao obter essa ervilha amarela Para ele nesse primeiro momento Não teve problema nenhum Ele falou Nossa, qual o problema? Não tem problema nenhum Oxente, sem problema Não leva problema Ah, tranquilo Ele só obteve ervilhas Amarelas Amarelas E aí ele inventou E aí ele obteve o que a gente chama de Geração F1 Beleza? Até então Para ele Está de boa Tranquilo Vou pegar aqui e fazer um evento chamado de Retrocruzamento Ele realizou aqui Retrocruzamento Ah, Bilbi, eu queria conceituar Se você está anotando o que eu estou falando Coloque assim Retrocruzamento Cruzamento entre indivíduos de uma mesma geração F1 Eu vou pegar aqueles indivíduos que eu obtive naquele cruzamento E fazer com que eles cruzem entre si Beleza? Então cruzar Indivíduos de uma mesma geração F1 O que é que ele obteve? Quando ele cruzou isso aqui Ele obteve um resultado Tanto pouco Um tanto quanto Inusitado Ele obteve Tanto ervilhas Amarilas Que para ele nesse primeiro momento fez sentido O problema é que ele também obteve ervilhas o que? Verdes O Erbilbil Quando ele cruzou amarela com amarela no processo de purificação lá em P Aqui é F2 Ele sabia Poxa, só o fator que determina a característica amarela está aparecendo Assim como no verde no processo de purificação Quando ele realizou esse cruzamento para gerar F1 Entre esses parinha atrás para gerar o F1 Ele só obteve amarela E aí quando ele cruzou Ele fez o retro cruzamento Ele, opa, nasceu amarela e verde Aí ele conclui De alguma forma O fator que determina a cor verde Quando geramos aqui a geração F1 Ficou inibido E ele pôde se manifestar Aparecendo verde de novo Quando eu cruzei essa galera entre si É aí que surge o conceito de dominante e recessivo Onde o fator que determina a característica amarela É dominante sobre a verde E aí o que a gente faz? Hoje a gente sabe que esse fator que Mendel estava falando São os genes, são os alelos que a gente representa com a letrinha E aí ele conclui Ah, então quer dizer que nessa primeira geração pariental Ele era homozigoto dominante Meu Deus, por que a gente usa a letra V? A gente pode usar qualquer letra Mas é recomendado que se use a letra inicial da característica recessiva Recessiva é verde, então V de verde E aqui seria o quê? Vzinho, Vzinho Quando ocorre aqui a segregação desses alelos Para a formação dos gametas Esse carinha que é verde só pode mandar o quê? Vzinho para formar seu gameta E esse cara que é amarelo só pode ter mandado o quê? Vzão para formar o seu gameta De forma que quando juntaram esses dois aqui Ele ficou o quê? Vzão, Vzinho Beleza isso? Tranquilo? E aí quando eu tenho o cruzamento entre indivíduos Vzão, Vzinho com Vzão, Vzinho Eu posso tanto obter indivíduos Vzinho, Vzinho, por isso que o verde pode aparecer novamente Como indivíduos Vzão, Vzão Ou... Ou não, né? E Vzinho, Vzinho Beleza? Vzão, Vzinho Então foi esse o experimento de Mendel Que ele brincou lá com as ervilhas Só que tem um detalhe Mendel, na sua primeira lei Ele usa apenas uma característica por verde Ele teve sorte Ele falou, peraí, vamos começar devagarzinho Vamos observar como é que a hereditariedade se comporta Para um Uma característica E ele deu sorte também Que essa característica que ele escolheu, no caso aqui a cor Ela é determinada por um par de alelos só, né? Um gene só Que a gente vai ver mais pra frente Que existe lá a interação gênica Onde uma mesma característica É determinada por mais de um par de alelos Ou mais de um gene A cor da pele, por exemplo Beleza isso? Tranquilo? Então, para esse primeiro momento Falando sobre o experimento de Mendel É isso aqui Beleza, galera? Então, espero ter te ajudado Por hoje é um K É um B É um Osse Cabou-se Cheiro pra vocês Obrigado pela atenção E até a próxima E até a próxima